Bom dia, bom dia a todos. Eu somente queria me certificar de que todos estejam nos ouvindo, então se colocarem, por favor, um polegar para cima ou puderem confirmar que estão nos ouvindo, seria ótimo. Estamos ao vivo e já confirmaram que realmente estão nos ouvindo. Muito bem, excelente. Então, talvez vocês ouviram um pouco da nossa conversa, de qualquer maneira. Muito obrigada. De fato, tivemos algumas falhas técnicas. Estávamos tentando começar o nosso webinar multilingüe. É a primeira vez que fazemos isso. Houve alguns erros técnicos e pedimos desculpas por isso, mas bom, o nosso programa vai continuar. Sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa reunião. Essa é a nossa série frequente de webinars sobre dados técnicos da HPE. Temos aqui o Alan da HPE e o nosso convidado especial Ian, da Nutanix. Estamos gravando este webinar. E acho que a Ruji já começou a gravar a sessão, correto? Muito bem. Estamos gravando este webinar para que depois esteja disponível, sob demanda, para que você e todos os seus colegas tenham acesso a esse conteúdo mais tarde. Estou vendo que muitos de vocês estão conectados e muitas pessoas também queriam comparecer, mas não conseguiram. Então, não tem problema, porque vamos gravar esta sessão e vai estar disponível no nosso canal da Tech Data Academy. Então, vou compartilhar minha tela. E rapidamente gostaria de explicar tudo o que nós vamos abordar hoje. O nosso assunto de hoje é HPE Green Lake para Nutanix. Temos uma nuvem privada e um banco de dados como serviço. Alan e Ian vão fazer sua apresentação. Mas antes, também gostaria de falar sobre a Channel Academies. Bom, temos uma ferramenta de habilitação online absolutamente gratuita para todos os nossos parceiros de dados técnicos e os seus colegas. Então, na Channel Academy temos muito conteúdo da Green Lake. E, obviamente, como parceiros, vocês já fizeram muitas perguntas sobre Green Lake e o que acontece se não estivermos prontos. Como o Green Lake pode ajudar meus clientes. Como ajudar o crescimento do negócio, por exemplo. Temos várias perguntas. E é por isso que temos vídeos de treinamento que abordam todas as questões relacionadas com Green Lake e muito mais. Temos treinamentos sobre Simplivity, armazenamento e vários temas diferentes. Eu não sou especialista em tecnologia. Somente estou na parte de aprendizado e desenvolvimento. Mas, para mim, é muito importante que vocês contem com esses treinamentos curtos que podem assistir, por exemplo, no intervalo para o café ou se estão se deslocando para uma reunião ou no caminho para algum lugar. Temos treinamentos de 10 minutos disponíveis. Estão traduzidos também para vários idiomas. Os webinars vão estar disponíveis em várias línguas e o conteúdo vai ser adequado para todos vocês. Então, eu queria explicar como isso funciona rapidamente e também mostrar a Tech Data Channel Academy. Eu gostaria de pedir que também colocassem o link no chat agora para que todos possam ter acesso. E vamos ter uma visão geral muito boa do que é a Tech Data Channel Academy. Temos todos esses fornecedores aqui. HPE também está aqui. Se clicarem no botão de login ou cadastro, vamos chegar nessa página específica. E o que é ótimo da Channel Academy é que se vocês têm um login de acesso InTouch, é muito fácil. Simplesmente cliquem aqui e todos os detalhes da conta InTouch vão permitir que você acesse o conteúdo. Se tiverem os seus dados de login, é somente necessário colocar o e-mail e a senha e vão entrar diretamente na Tech Data Channel Academy. Então, eu também gostaria de mostrar rapidamente como pesquisar o conteúdo do Green Lake e peço desculpas porque parece que a minha conexão à internet está um pouco lenta. Mas a única coisa que tem que fazer é chegar aqui nesse painel de ferramentas, passar para a sessão Adicionar a Biblioteca, que está desse lado. Vamos procurar HPE Digitando. É uma plataforma de treino de múltiplos fornecedores para os nossos parceiros. Temos muitos fornecedores. A HPE é uma das nossas grandes fornecedoras aqui com muito conteúdo de treinamento. Então, vamos clicar no Green Lake e se cadastrar. Quando tiver se registrado, voltamos ao portal da página inicial, Tech Data Channel Academy, e temos uma sessão chamada Minha Biblioteca, que vai estar do lado esquerdo do menu. Quando aparecer, vamos clicar ali, na Minha Biblioteca. Clicamos também em HPE ou digitamos Green Lake. Vai aparecer isso. E quando clicamos aqui, aparecem todos os treinamentos disponíveis. É possível pesquisá-los pelo título, pelo idioma. E somente vamos ver o conteúdo disponível no nosso idioma. Então, na França, vamos ver o conteúdo em francês. Na Alemanha, será em alemão. E o conteúdo em inglês vai estar disponível para todos, para que possam ter acesso. Então, é assim. É bem simples acessar o conteúdo de aprendizagem. Vamos enviar um e-mail com o link para o seminário web. Quando ele terminar, vamos ter links diretos. Somente é necessário clicar ali e entrar para ver o conteúdo. Então, é assim que funciona a Tech Data Channel Academy. E agora, Alan, passamos para você. Obrigada. Ótimo. Obrigado, Andy. Bom, estávamos carregando aqui os slides. Meu nome é Alan Gregory. Bom dia a todos. Obrigado por estar aqui nessa reunião hoje. Eu espero que vocês e seus entes queridos estejam todos bem, com boa saúde. Eu trabalho na HPE, na nossa equipe Green Lake Go-To-Market. Estou alinhado a Nutanix, como alguns de vocês sabem. E é ótimo estar aqui com o Ian também, porque uma coisa que eu sempre falo para os nossos clientes e parceiros é que temos uma grande força no nosso relacionamento. Muito sucesso. Então, como a Angie mencionou, vamos começar com uma visão geral da parceria entre HPE e Nutanix, junto com alguns slides sobre Green Lake, os benefícios que podemos levar aos nossos clientes em conjunto. Ian também falará sobre o portfólio atual, vai se concentrar na nuvem privada e nos bancos de dados de serviço. E depois vamos ver quais são os casos de sucesso e terminar com alguns exemplos de grandes clientes que já conseguiram atingir seus objetivos. Vou concluir também com algumas ideias sobre o porquê os nossos parceiros vão receber o apoio do Green Lake. E realmente queremos muito ajudar todos vocês como clientes de HPE Green Lake. Acredito que também vamos ter um espaço para perguntas depois. Então, vou começar agora. Muito bem. Vou trocar o slide aqui. Ótimo. Então, estamos prontos. Como eu mencionei, eu tive o prazer de participar no relacionamento entre HPE e Nutanix desde o começo da nossa parceria em outubro de 2019 tem sido um sucesso fenomenal. Temos muitos clientes, especialmente na Europa, no Oriente Médio e temos vários novos negócios e oportunidades muito boas. E quando participamos nesse trabalho em equipe, temos muito sucesso. Foi muito interessante para mim assumir o papel inicialmente, porque a Nutanix era uma concorrente, mas à primeira vista era difícil entender como poderemos trabalhar melhor juntos. Isso mudou rapidamente. Então, passamos por vários pontos de valor que estabelecemos aqui, como está na tela. Ter a capacidade de oferecer uma solução é fundamental para a transformação digital. É muito importante que essas empresas líderes na indústria da tecnologia trabalhem juntas. E isso foi adotado pelos clientes também. Eles observaram o valor real nessas duas empresas que têm uma ótima tecnologia. E isso cria uma grande oportunidade. Além disso, é importante que os clientes sintam confiança na própria tecnologia. Então, sempre houve e continua havendo um grande esforço das duas empresas para garantir que a plataforma DX seja totalmente otimizada e certificada, sempre pensando em soluções para os clientes. Um dos principais pontos de valor da Nutanix é, obviamente, sua capacidade de tirar a complexidade e fazer com que o gerenciamento seja simples e eficiente. E quando se acrescenta a forma em que a HPE Green Lake trabalha com confiança no hardware, as opções de suporte que podemos fornecer, realmente faz uma diferença grande para os nossos clientes. Então, a nuvem não é mais um destino, é uma jornada. E é essa parceria que pode ajudar realmente a transformação digital dos clientes, fazendo com que tenhamos nuvem nas premissas também, nas instalações. E temos também o que chamamos de a nuvem que chega até você. Temos aqui alguns problemas com a tela, mas já conseguimos passar para o próximo slide. Na HPE, acreditamos que a nuvem deve chegar até o cliente nos termos do cliente. Portanto, a primeira coisa a mencionar é que realmente somos edge to cloud, ou seja, com a computação na borda até a nuvem, e somos capazes de oferecer um serviço de colocação. Temos também uma parceria com Equinix Series One. E temos quatro pilares sustentando esse tipo de abordagem. O autosserviço, como vocês sabem, é importante porque os clientes têm mais conhecimento tecnológico, são mais proativos, estão mais informados. Eles preferem o autosserviço ao invés de ter que esperar nas filas ou passar pelo apoio ao cliente, atendimento ao cliente, que leva muito tempo. E estamos numa era de acesso instantâneo, mais rápido. Os resultados são mais rápidos. E estamos numa era de plataformas de autoatendimento. Os clientes querem ser capazes de encontrar os bancos de dados apertando somente um botão e não tendo que passar por muitos processos que levam muito tempo. Também temos o pago por uso. Temos muitas organizações agora que têm restrições orçamentárias e os orçamentos nunca são flexíveis para ninguém. Então, o CAPEX, como uma única opção, é uma visão muito reduzida ou muito limitada de como os clientes querem pagar por bens e serviços. Isso também se aplica aos departamentos de TI. Então, os modelos de pagamento por uso de serviços ajudam a aumentar a flexibilidade financeira do cliente e ajudam a liberar seu capital. E também oferecem uma melhor opção para acompanhar o uso e a supervisar os custos, alinhá-los também aos resultados comerciais. Temos a opção de escalamento para cima e para baixo, dimensionamento. Isso permite mais flexibilidade como modelo de pay-per-use e é fundamental para as empresas serem capazes de aumentar e diminuir os recursos de acordo com a demanda. Se eles estão escalando, é preciso ter a capacidade disponível e acessível sob demanda. E a escalabilidade é importante, principalmente nos bancos de dados, especificamente também para desenvolvedores de aplicativos. Acompanhar a demanda sem interrupções também é absolutamente necessário e a escalabilidade eficiente é a chave para isso. Podemos gerenciar o serviço, obter os resultados e a infraestrutura está se tornando invisível, ou deveria estar se tornando invisível. É por isso que ter uma infraestrutura gerenciada permite que as equipes do cliente se concentrem em projetos importantes e iniciativas estratégicas em vez de ficar prestando atenção somente nas atividades cotidianas. Os serviços de gerenciamento e governança podem operar soluções e gerenciá-las com segurança. Isso também permite a colaboração para acelerar a transformação digital com uma estratégia holística através da tecnologia, das pessoas, da economia e também com a opção de escalabilidade. Então, como é que GreenLake funciona realmente? Vocês vão ver aqui nesse slide, esse é o uso real e o custo real para o cliente. E onde o cliente foca no CAPEX, onde compraria com antecedência e usaria um investidor e uma grande quantidade de dinheiro, um ambiente muito mais provisionado, desde o primeiro dia, eles não vão precisar disso. Então, é possível administrar esse processo. Como podemos ver aqui, temos que dimensionar o cliente desde o primeiro dia. Temos o hardware nas instalações, uma capacidade de reserva que está disponível e o cliente pode usar imediatamente com o conforto de contar com essa capacidade adicional no local, sem custo nem risco para o cliente. E à medida que o ambiente cresce durante o período do nosso acordo, praticamente trabalhamos com o cliente e usamos as ferramentas de gerenciamento de capacidade para garantir que essa capacidade esteja disponível sob demanda e pronta para que o cliente a utilize quando realmente precisar. Isso economiza milhares, centenas de dólares e não amarra o dinheiro, que é realmente o mais importante. Então, com um pouco mais de profundidade, a linha que vemos aqui da reserva é o que o cliente vai pagar e concorda em pagar com uma quantia mínima por mês. Se colocamos uma reserva variável, como eu falei antes, isto é um risco personalizado determinado pelo HPE. Isso permite que o cliente possa aumentar e diminuir a reserva quando seja necessário. Também temos capacidades adicionais de hardware que são encomendadas e instaladas no local simplesmente com um pedido para fazer essa mudança. Não é possível nem necessário passar por um longo processo de aquisição como normalmente aconteceria encomendando hardware adicional para um projeto. Bom, então é isso que eu gostaria de compartilhar. Ah, não, de fato temos aqui mais um slide. Eu me adiantei um pouco. Então, o que nós tínhamos antes é muito bom. Vou voltar aqui. Desculpem. Ok, agora está certo o slide. Então, o que significa isso em termos reais? Esse slide é muito interessante porque Forrester foi até nossos clientes que estavam executando o HPE Greenlake no seu ambiente. É a verdadeira experiência do cliente e são três áreas principais onde temos benefícios de custo e riscos. O valor, a implantação obviamente elimina os custos, mas comercializar é fundamental para os clientes. Isso significa que podem colocar seus serviços em funcionamento rapidamente e a receita a prazo que normalmente vai fluir para os meses de negócios vem à frente em questão de dias. Então, é uma agilização, digamos, é uma grande vantagem para o cliente com respeito à concorrência. Funciona também com várias ferramentas de gestão que mencionamos e não se trata apenas de manter o funcionamento, mas também de fazer uma transição digital eficaz. Mencionamos também essa economia na nuvem, isso está disponível na HPE Greenlake. O custo é muito reduzido porque o desembolso de capital inicial não é no mesmo nível do que era antes. O dinheiro pode ser utilizado para outras áreas do negócio porque não está vinculado ao hardware subutilizado com provisão excessiva. É muito importante quando vemos o que aconteceu nos últimos anos com empresas que mantêm, querem manter o máximo de dinheiro no negócio e é economicamente possível e faz sentido do ponto de vista econômico. Então, com o HPE Greenlake podemos fazer isso, temos um controle adequado do risco reduzido, é uma simplificação do ambiente e podemos focar no desempenho e cumprir com as exigências do cliente. Então, eu queria concluir com isso e vou passar para o Ian. Obrigado, muito obrigada pela apresentação. Então, eu gostaria de começar com a minha palestra que tivemos alguns cachorros latindo aqui no fundo, mas sem problemas. Eu gostaria de dizer o que realmente me impressionou quando eu comecei a trabalhar com a equipe da Greenlake. Muitas das mensagens da HPE eram as mesmas que a Nutanix estava transmitindo há muitos anos e eu reconheço muitas dessas palavras aqui do nosso universo Nutanix. Vocês estão cientes das mensagens com as quais a Nutanix saiu para o mercado, então, por exemplo, a simplicidade, a facilidade de fazer atualizações, economia de custos, o tempo valorizado e todos esses números que parecem que até foram inventados pelo departamento de marketing porque são tão impressionantes. Então, houve uma sinergia entre a nossa equipe com a Greenlake e na Nutanix temos muitas pessoas que se chamam economistas das nuvens, economistas da nuvem. não sei se conhecem eles, mas deveriam conhecer porque são pessoas que falam com os clientes sobre quais são os problemas dos clientes e como podemos resolvê-los financeiramente. Como vocês sabem, os benefícios financeiros são obtidos através de várias soluções de software, hardware, serviços e quando eu comecei a falar com eles no começo da nossa parceria com o Greenlake, essa era a peça que faltava no quebra-cabeça da Nutanix porque todas as coisas que fazemos como a criação, por exemplo, da plataforma da nuvem que começou há muitos anos quando a HCI mudou para o gerenciamento da nuvem, temos bancos de dados de armazenamento unificados, vamos falar também mais daqui a pouco, serviços de desktop. Podemos executar qualquer aplicativo nesse sistema. Então, é um ponto único para executar aplicativos, gerenciá-los, atualizá-los, atualizar tudo facilmente com a plataforma e isso pode ser feito em qualquer hypervisor, qualquer hipervisor pode escolher o que quiser e executar. Mas, além disso, também podemos ter a plataforma HPDX e o Greenlay que adiciona a opção extra para um cliente, por exemplo, para considerar todo o consumo fracionário que agora pode ter um pagamento por mês, um contrato de pagamento por mês e eu somente vou pagar pelo que eu estou usando e sempre vamos ter capacidade disponível quando precisarmos e tudo isso está gerenciado. Então, é exatamente o que os clientes e parceiros da Nutanix estão procurando. A união entre a HPE, Greenlay e a Nutanix foi perfeita para nós. porque, então, qual é o nosso objetivo? Nós, como organização, temos três princípios básicos. Queremos facilitar as coisas, simplificar as coisas e se tivéssemos que determinar qual é o nosso verdadeiro objetivo como empresa é facilitar as coisas. Queremos simplificar o processo desde o começo até o final. Fazer com que a plataforma seja muito fácil e que possa ser escalada infinitamente. E o Greenlay que ajuda a fazer isso porque não só podemos começar com mais facilidade mas também podemos fazer pagamentos com facilidade. Vamos incorporar inteligência no software para que os usuários saibam que as operações são simples. Tudo pode ser feito facilmente, pode ser feito por você e você pode receber alertas, por exemplo, sobre coisas que vão acontecer e quando elas vão acontecer. Se falar com qualquer pessoa que usa Nutanix vamos falar sobre um clique. Um clique é suficiente. A capacidade que você tem de atualizar o software ou o hardware com somente um clique. E isso encaixa com essa ideia do Greenlay que tudo é gerenciado, tudo vai ser seguro e vai ser resiliente porque a forma em que replicamos os dados, gerenciamos os dados, isso faz com que haja mais segurança e mais resiliência em todas as questões, por exemplo, do design, da instalação. Não é somente um extra, é tudo completo, com um pacote, com tudo o que nós fazemos. Então, para continuar falando sobre esse assunto, vamos ver onde estão os casos de sucesso. onde houve o maior impulso e o maior interesse dos clientes da Nutanix ou Greenlay? Bom, para end-use computing, ou usuários finais, acho que as pessoas conhecem a Nutanix há um tempo e sabem que é uma área muito forte para nós. Durante a pandemia, tivemos um grande teste da computação para o usuário final e muitas pessoas implementaram tudo isso com muito sucesso. utilizando outros serviços também, os serviços de dados clássicos como aplicativos virtualizados, tivemos muito sucesso nessa área, mas as duas coisas que pareciam impossíveis sobre as quais vamos falar é a nuvem privada e os bancos de dados. Nem sempre associamos tudo isso com a Nutanix. Mas a ideia de que os bancos de dados são muito importantes para os negócios é que todas as áreas do negócio e certamente os bancos de dados e redes são muito importantes. mas muitas vezes temos hardware de legado caros são gerenciados separadamente e a escalabilidade é muito difícil porque o software é muito caro o custo do hardware é muito alto e como normalmente falamos para o hardware legado é arcaico às vezes é muito obsoleto então é muito difícil atualizá-lo e causa perturbações no negócio portanto as atualizações precisam ser mantidas a um nível mínimo normalmente são grandes com muito exagero então o custo da atualização de qualquer serviço de banco de dados tem que levar muito tempo é muito caro e interrompe todos os outros processos portanto como organização isso é justamente o que nós queremos mudar isso é o que nós queremos transformar no trabalho que estamos fazendo para os clientes então nas nossas soluções o que nós fazemos é executar os bancos de dados e não podemos suportar todos os motores de bancos de dados na mesma plataforma essa é uma dor de cabeça muito grande para uma organização a mesma plataforma a mesma plataforma suporta todos os bancos de dados dos processadores e os bancos de dados para o qual o gerenciamento de dados é projetado para escalar atender a venda é um único ponto de falha também sabemos que podemos fornecer serviços automatizados para simplificar as operações atualizações de patches de clonagem de banco de dados atualizar os backups é uma solução única e é um único ponto de gerenciamento que funciona com a execução de uma só plataforma então se combinamos isso com os serviços na nuvem da HPE então o serviço total é obtido por um custo mental e temos uma mensal e temos uma reserva por exemplo para a expansão se for necessária e sabemos então que vamos ter um espaço de reserva que pode ser ocupado caso seja necessário não é uma plataforma dedicada para bancos de dados de fato é a mesma plataforma que vocês já estão usando para todos os outros aplicativos também então não é somente um espaço isolado para bancos de dados que sejam gerenciados e executados por conta própria tudo está integrado e observamos que esse banco de dados como serviço tem sido incrivelmente bem sucedido na Europa no Oriente Médio com o Green Lake faz muito sentido então podemos colocar esse tipo de banco de dados na infraestrutura da Nutanix gerenciada pela HPE Green Lake e com pagamento mensal e tem realmente um grande impacto para os clientes tem funcionado muito bem e temos visto resultados muito bons com isso a próxima área que eu queria abordar é a nuvem privada é clássico para Nutanix e para os nossos clientes então mais uma vez tradicionalmente com a infraestrutura a nuvem pública os serviços de nuvem temos um problema de gerenciamento porque com a infraestrutura atual temos muitas ferramentas de apoio disponíveis mas não conseguimos acompanhar as necessidades das partes interessadas dos clientes que ficam frustrados com um ritmo que vai muito devagar temos linhas de negócios que querem se expandir e aumentar e o que eles querem é ter uma experiência na nuvem no departamento de TI mas as organizações não querem fazer isso por falta de segurança pela quantidade de dados que vão ser processados na nuvem pública vai aterrorizar muitas organizações se elas soubessem exatamente o que está acontecendo então como organizações sabemos que o que nós fazemos e o que os nossos clientes querem da nuvem pública tem que ser incorporado em uma experiência de nuvem privada então Pay As You Go é exatamente isso com a Nutanix como plataforma você pode comprar o que precisar agora e com Green Lake pagamos na medida que utilizarmos então simplesmente vamos fazer a implementação facilmente é possível gerenciar por si mesmo então tudo isso vai ser administrado da maneira que o usuário quiser em somente uma plataforma a resolução de problemas também é muito intuitiva e as atualizações também são muito simples a HP também oferece um serviço para isso então as atualizações são simples e são gerenciadas e o planejamento também é então se trabalhar como a HP podemos ver como está crescendo o negócio se é preciso acrescentar mais capacidade e a HP colocará o kit disponível por anos e não terá que ficar sem o kit ou comprar o kit constantemente vai estar disponível quando for preciso então nesses dois casos precisamos falar sobre o que queremos fazer juntos e isso também é o que me impressionou com o trabalho com os clientes da Green Lake porque as pessoas que trabalharam com a Nutanix no passado perceberam que os clientes da Nutanix sempre estão interessados em falar sobre o sucesso e os clientes da HP Green Lake fazem exatamente a mesma coisa não é fácil obter estudos de casos nesse setor mas eu nunca vi nada tão fácil como obter esse tipo de testemunhas na Nutanix então o que temos aqui é uma conquista da HP com a Nutanix porque temos tínhamos por exemplo esse cliente com Oracle Oracle era muito difícil AIX era caro por todas as razões que eu já mencionei era difícil de gerenciar estava isolado e essa não é a direção que a empresa queria estar indo então eles gostaram das nossas propostas eles viram a opção ERA da Nutanix gostaram muito do serviço de banco de dados da Nutanix mas também era um cliente da Green Lake então se unimos essas coisas qual seria a nossa conquista conjunta foi enorme eles tinham uma economia conseguiram uma economia de 8 milhões de dólares somente nos primeiros dois anos ou durante os primeiros dois anos e o custo do gerenciamento a economia de custos foi enorme então de fato a conclusão foi o que mais podemos fazer com o Nutanix começaram com ERA e depois passaram para a solução de desktop acho que foram economias ou de fato usuários 6 mil a 8 mil usuários que foram implantados com o Nutanix Green Lake e acabam de anunciar que também querem abrir mais lojas com um ritmo cada vez mais rápido então transferiram esse projeto para uma plataforma da Nutanix na Green Lake porque isso permite abrir escritórios em uma velocidade que eles nunca pensaram que seria possível no passado então houve uma diferença tangível no negócio que essa loja podia ter por exemplo uma receita muito maior então o segundo cliente nesse caso é o revendedor se chama CW CDW Service Works eles são fornecedores de serviços de nuvem no Reino Unido então o trabalho era todo na parte de infraestrutura V-Block e eles não estavam conseguindo se expandir ou fazer esse escalamento no tamanho que eles queriam e não era possível também pagar por isso porque os pagamentos em comparação com o que eles estavam ganhando não eram compatíveis então eles mudaram para a plataforma Nutanix Green Lake e permitiu que agissem mais como fornecedores de serviços de nuvens e a oferta de serviços estava agora mais alinhada com as suas ideias empresariais com o seu negócio e conseguiram procurar novas oportunidades para expandir a plataforma Green Lake que é exatamente o que estão fazendo então Alan agora eu vou passar de novo para você eu acho que agora você pode controlar os seus slides se quiser obrigada muito obrigado sim é fantástico tudo isso e como Ian mencionou principalmente com essa essa combinação do portfólio do Green Lake com o que a Nutanix tem para oferecer temos coisas muito interessantes e foi incrível saber mais sobre esses exemplos então agora eu gostaria de falar um pouco mais como eu mencionei antes sobre por que os nossos parceiros realmente estão optando pelo Green Lake e temos muitas outras oportunidades de parceria para aproveitar trabalhamos com parceiros e mais oportunidades do Green Lake então existe uma grande motivação dos nossos parceiros e eu queria falar um pouco sobre por que isso está acontecendo bom claro que temos um desconto que eu acho que é de cerca de 17% agora e também oferecemos um desconto para as oportunidades do Green Lake desde que o cliente esteja qualificado no âmbito do programa de desconto mas bom recebemos perguntas em torno a essa questão mas está sendo respondido de acordo com as diretrizes da Nutanix e o programa de descontos a longevidade também é muito importante para o pipeline quando eles optam pelo Green Lake vamos garantir uma receita a longo prazo e por exemplo falam que temos um crescimento de 25% a 50% ano após ano quando o cliente já está usando o Green Lake e como o Ian mencionou começamos com o ERA passamos para o Desktop então é uma oportunidade real para aumentar o crescimento do cliente e também como sabemos temos uma participação e compromisso a longo prazo que permite aos nossos parceiros ter a oportunidade de se tornar pessoas de confiança para o cliente e ter um relacionamento de longo prazo então é isso que eles estão fazendo passando para RFP e outros parceiros então Green Lake está sendo muito popular especialmente com a Nutanix a sua reputação e as soluções reais que eles oferecem são fantásticas realmente são maravilhosas então isso está relacionado com o que eu mencionei a lealdade como vocês sabem a HP é líder de mercado sem dúvida temos taxas de retenção de mais de 95% a pontuação de promoção é muito alta e conseguimos clientes fiéis que gostam muito da nossa organização e a relação com Green Lake eu fui a um evento em Copenhagen onde tínhamos vários clientes que viram o nosso estande e falaram que é ótimo o hardware da HP é ótimo então queriam saber mais sobre isso o interesse dos clientes era muito grande temos mais de 13 mil clientes que estão utilizando Green Lake e somente no primeiro trimestre desse ano eu acho que já conseguimos adicionar mais 100 clientes novos porque foi testado e comprovado que funciona muito bem e o tipo de empresas com as que estamos trabalhando querem oferecer soluções e os clientes vão estar muito interessados em conversar com vocês sobre essa nova opção então agora vamos passar para o próximo slide também mencionamos outro assunto quase acaba o tempo agora da nossa apresentação mas essa estrutura de descontos como falaram antes temos um desconto inicial calculado temos um compromisso mínimo que é a reserva a linha de reserva que eu mostrei antes mas como regra geral 80% é uma capacidade comprometida o número funciona bem e depois temos aquela reserva adicional que pode estar disponível para o uso do cliente então é calculado pela capacidade preço unitário por prazo e depois fazemos o desconto e à medida que a solução cresce também é possível passar para o número 2 o parceiro vê o desconto para o uso acima da capacidade e novamente como eu mencionei uma das coisas ótimas que temos com o Green Lake com vários clientes é que à medida que o consumo começa a crescer é necessário hardware adicional no local então temos que fazer um pedido de mudança e isso somente leva o tempo necessário para assinar o contrato ou o pedido novo então não temos que passar pelo processo de compra longo com outros parceiros e isso faz uma diferença muito grande para os clientes é o grande valor que podemos demonstrar com o trabalho da HPE Green Lake então antes de encerrar obrigado por passar o slide algumas pessoas podem ser novas nessa área da Green Lake então eu queria dar uma visão geral de como seria uma boa oportunidade de trabalho com Nutanix com Green Lake então veja só vou passar por algumas questões porque eu acho que é uma oportunidade interessante falamos com clientes em muitos lugares muitas vezes o ambiente o local não está sendo utilizado corretamente o fornecimento é excessivo como eu mencionei antes isso amarra o capital do negócio e agora o dinheiro é realmente o rei como falamos os clientes querem manter o dinheiro no negócio o máximo possível e o modelo do uso do programa permite aproveitar as oportunidades estratégicas de transformação digital também mencionamos que é muito importante alinhar o custo com o negócio HPE Nutanix permite uma boa administração e monitoramento também o cliente pode alinhar os custos com essa parte do negócio ver qual é a capacidade qual é o sucesso é muito mais fácil fazer isso e novamente existe uma noção de que a nuvem pública é menos cara mas não é bem assim então não temos que ter medo de ter uma conversa sobre TCO porque vemos que cada vez mais clientes estão passando da nuvem pública para a nuvem privada por causa das taxas e o custo total então não sejam tímidos tenham essa conversa com os clientes porque os nossos arquitetos de soluções como o Ian mencionou os economistas da nuvem vão nos ajudar para que possa ser feita essa comparação de custos em comparação com a nuvem pública vamos nos arriscar nesse sentido é interessante e muitos aplicativos não podem ser processados em nuvens públicas por questões de segurança de latência e também pelo fato de que os aplicativos não podem passar para a nuvem pública então esse risco que é eliminado quando passamos para o local é muito interessante também temos esse buffer ou a reserva que eu mencionei que muitos clientes utilizam para colocar novos serviços no mercado para testar o mercado se funciona é uma boa opção mas se não eles podem fracassar mais rápido e a capacidade pode ser dobrada ou voltar para o ambiente normal sem custo e como eu mencionei temos o time to market para novos serviços e isso aumenta a receita e esse ciclo de aquisição tão longo pode ser reduzido para os clientes que normalmente sabem que leva 120 dias criar um ambiente para eles desde a auditoria até a conclusão mas com a Nutanix Green Lake podemos passar para somente dois dias então eu queria agradecer novamente pelo seu tempo esta manhã e o que nós queremos pedir é que realmente pense em todos os benefícios e as vantagens da HPE Nutanix para os clientes para os clientes mencionados antes a chave do sucesso é um compromisso que podemos ter juntos e podemos ajudar fornecendo qualquer informação adicional que quiserem ou precisarem para essa participação obrigado e agora vou voltar a passar o microfone para a Angie obrigada Adam obrigada Ian bom foi muito interessante como eu mencionei antes estamos gravando a sessão vamos colocá-la na Tech Data Channel Academy e devido aos problemas técnicos que tivermos nós vamos gravar o webinar também em outros idiomas então vai estar disponível nas outras línguas e vai ser colocado na Channel Academy e os links vão estar disponíveis o link correto para o idioma correto para que possam ter acesso também a esse conteúdo pedimos desculpas e também vamos remarcar esta sessão para garantir que todos os idiomas estejam funcionando corretamente na próxima vez então fiquem ligados nesse novo convite e muito obrigada a todos por participarem da reunião obrigada a todos eu gostaria de adicionar mais uma coisa temos mais uns dois minutos e apareceu uma pergunta relacionada com uma questão muito importante falamos sobre os clientes da era e falamos sobre a infraestrutura se começou com a infraestrutura a equipe ou banco de dados é uma ótima pergunta porque foi um pouco de ambas as coisas como organização nós estávamos trabalhando com a equipe de infraestrutura no começo mas rapidamente perguntamos rapidamente quais eram os problemas da manutenção dos bancos de dados e os clientes falaram que tinham muitos problemas então conseguimos um patrocínio da equipe de infraestrutura para começar a administração do banco de dados e isso se tornou uma conversa muito interessante e foi uma opção de expansão porque sabíamos que os clientes já tinham Green Lake em certas partes em certas áreas e pensamos que fornecer bancos de dados como serviços Under Green Lake seria uma solução real uma solução convincente para os clientes e foi assim mesmo então eu acho que essa pergunta era do David Harris espero ter respondido a pergunta David mas era só para reconhecer que houve uma pergunta claro e se tiverem mais perguntas por favor enviem para nós temos aqui os nossos especialistas de fato já acabou o nosso tempo mas se tiverem mais perguntas podem fazer agora bom se não vamos encerrar agora muito obrigada Adam e Ian e sim vamos disponibilizar esta gravação através da Tech Data Channel Academy para que todos possam ter acesso bom dia a todos e até mais tchau 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 tchau